Olha só, gente, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, deve prestar depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília e depois deve ser transferido para o presídio da Papuda. Silvinei Vazquez é suspeito de ter ordenado, no dia do segundo turno da eleição presidencial do ano passado, as operações de fiscalização das rodovias nas regiões onde o então candidato Lula tinha a votação acima de 70% no primeiro turno. O objetivo dessas operações seria dificultar o deslocamento dos eleitores até as urnas. Depois de prestar depoimento à Polícia Federal, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, deve ser transferido para o presídio da Papuda, aqui em Brasília. Ele foi preso de forma preventiva na casa dele, na região metropolitana de Florianópolis e trazido à Brasília no final da tarde desta quarta-feira. Agentes da Polícia Federal investigam possíveis interferências no segundo turno das eleições para presidente no ano passado. Durante a operação desta quarta-feira, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão contra ex-diretores da PRF no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e no Rio Grande do Norte. Silvinei é suspeito de ordenar operações de fiscalização nas rodovias de regiões onde o então candidato Lula teve votação acima de 70% no primeiro turno da eleição presidencial. O objetivo seria dificultar o deslocamento dos eleitores até as urnas no dia da realização do segundo turno, o que ocorreu principalmente no Nordeste. Segundo Alexandre de Moraes, a conduta de Silvinei Vazquez, narrada pela Polícia Federal, foi ilícita e gravíssima. Foram apontados elementos indicativos de uso irregular da máquina pública com o objetivo de interferir no processo eleitoral. Moraes também entendeu que a prisão preventiva de Vazquez seria essencial para não atrapalhar a investigação. A Polícia Federal apurou ainda que pelo menos dois servidores que ocuparam cargos de direção na PRF durante a gestão de Silvinei Vazquez mentiram em depoimento por temerem represálias do ex-diretor-geral da corporação. Ainda segundo os agentes federais, se continuasse solto, Silvinei poderia influenciar no depoimento de outras testemunhas. O ministro Alexandre de Moraes liberou acesso ao conteúdo da investigação. Em depoimento à Polícia Federal, em novembro do ano passado, Silvinei Vazquez disse que houve sim uma diferença no número de abordagens entre as operações no primeiro e segundo turnos das eleições do ano passado. Trocas de mensagens entre policiais teriam revelado que, durante uma reunião antes da votação, o ex-diretor-geral da PRF pediu policiamento direcionado. Silvinei alegou que a operação não era da Polícia Rodoviária Federal, mas sim do Ministério da Justiça, comandado pelo então ministro Anderson Torres.